Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente ensina a vocês a fazerem um bolo delicioso de floresta negra Caiu o bocado É super facinho de fazer esse bolo, gente, são três etapas a massa que eu vou ensinar aqui pra vocês A massa pão de ló de chocolate, eu não fiz nenhum ainda aqui no canal Daí tem o recheio e tem a cobertura, o chantilly por fora, então são três etapas Vamos começar primeiro pela massa, vou estar deixando os ingredientes tudinho aqui na descrição do vídeo Ficou super delicioso, olha, a Antonella está aqui se acabando, né? Obrigada Muito bom, vamos lá conferir agora como nós fizemos a massa E aí 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 Viram só como eu fiz a massa É super facinho, não tem segredo, coloca tudo e bate Eu não tenho a batedeira planetária Mas vocês perceberam que dá pra fazer normal com a batedeira, normal de mão E bate super bem, cresce a massa Enfim, agora vamos fazer o recheio desse todo É só te ver E aí 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 Se inscreva no canal 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 Então é isso Um beijo a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau